Agora eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Vai ser em duplas. Eu e o Luan... Fechamento já. A gente já é dupla. Contra o Leo Rafa. A gente já é dupla. A gente já é dupla já. Deixei no vácuo. Muito mais entrosado que vocês. Uma pessoa da dupla tem que botar um chapéu de boi. Tipo, de corno mesmo. Tem que ser? É, de corno. Pega aí, pega aí o chapéu. Eu vou colocar. Beleza, beleza. Você vai colocar? Será que o homem que não tem chifre é um homem sem história? É, exatamente. Inclusive, minha namorada tá aqui. Ainda bem que você vai colocar, senão eu ia achar estranho. Eu ia achar diferente. É, combinou contigo também. Eu vou ter que botar um chapéu de cowboy. Quem tá sem o chapéu de boi vai ter que botar o chapéu de cowboy. Eu vou colocar o seu, Luan. Vamos ver se cabe. Que cabecinha grande. Aí, agora... É o seguinte. Que cabecinha grande é essa, ó. A gente vai ter que fazer o seguinte. Quem tá com o chapéu de cowboy vai ter que laçar o boi. E aí, se errar, na hora que errar, eu vou fazer uma pergunta. Ou você vai fazer uma pergunta. O que errar, vai ter que responder uma pergunta maliciosa que a produção preparou ali. Pode ser? Combinado. Combinado. Maliciosa? Maliciosíssima. Então... Quem vai ter que responder? É o boi? Tem malícia. Os dois. Tá bom. Os dois tem que responder, tá? Os dois. O boi, pode pegar a fichinha aí. Eu vou pegar a minha lá. Aí você pega a sua. Porque se eles errarem, você já faz a pergunta automaticamente pra eles. Beleza, Lu? Tá. Quem quer começar? Vai, Léo. Vamos começar ganhando já. Aquilo é laçador, cara. Não é possível que nessas horas ele não vai... Não é possível. Vai, você começa. Vai. Qualquer uma. Cadê? Vamos fazer essa aqui, ó. É... Qual? Essa aqui? É. Você prefere laçar ou ser laçado, paizão? Eu prefiro laçar. É, de roup, né? Você é daqueles que vai pra cima mesmo, hein? Exatamente. Na pegada. Vamos ver, hein? Fechou. Agora eu não sou muito bom nisso aqui, não, gente. Mas bora lá. Olha o tamanho do boi bandido aqui na minha frente. Olha o tamanho do boi bandido aqui na minha frente. Errou, errou, errou. Pergunta! Pergunta! Deixa eu enrolar agora. Deixa eu só colocar meu chifre pra eu não ficar um animal indefeso aqui. Calma lá. Me dá meu negócio de laçar o boi. Ô, Luan. Oi. É pra mim? Caramba, olha aí. Peraí que eu fui laçar eu aqui. Lacei. Tá vendo? Eu lacei pela bunda. Tá valendo. Lá ele? Sai fora. Luan. Se o chifre for pequeno, dá pra fingir que você não viu? O que... Eu fiquei até sem cor porque eu já tomei, cara. Já tomou chifre? Já, cara. Ah, não. Já perguntei sabendo a resposta dele, mas a galera do Brasil tem que saber também, né? Assim, mas se for pequenininho é de boa, passa, né? Na verdade, só é corno quem vai atrás de saber, né? Exatamente. O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Mas é... O que você não vai atrás de saber e seus amigos vai lá e conta. Sua mãe vai lá e conta. Nossa... Minha mãe tá aí. Minha mãe me contou esse jeito. Sua mãe que te contou que você foi corno? Foi beluda. Que massa, hein? É complicado, hein, Luan. Que pegada boa. Minha mãe mandou logo a foto. Não... Foi. Não pode fazer isso aí com ele, não. Bora pra próxima. Agora você de novo, Léo. Ai, meu Deus do céu. Tem que acertar, né? Eu tô com medo de fazer vocês fazerem uma pergunta pro Rafa, cara. Eu tô com medo. Você tá com medo? Eu tô com medo. Acerta então. Eu vou ter que acertar. Ufa, acertou. Ufa, meu Deus do céu. Passou. Agora... Ah, passou. Ninguém vai fazer essa pergunta, calma. Vai. Tentar mais uma. Mano, eu só faço merda. Eu sou muito ruim. Cara, além de não acertar, eu ainda derrubo o negócio dele toda vez. Felipe, lá nos esportes você não ia ser um laçador do SM, não. Jamais. Pode fazer a pergunta. Agora eu vou responder. Deixa, vai. Deixa comigo. Na hora H, prefere tirar o chapéu ou a bota? Hã? Na hora H, na hora do pega, você prefere tirar o chapéu ou a bota? A bota. Bota, bota, bota nela. É, bota o chapéu na cabeça, bota, bota. E você vai com o chapéu? Já fui. Já? Já pediram pra você ir com o chapéu? Existe esse fetiche? Tem, cara. É que junta todas as minhas músicas. Pião velho, né? Pião velho só de chapéu. O fetiche dela é pião de chapéu. É... É... Ela não me ouve e fala assim, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. É, vai lá. Tem umas que pede assim? Já. Vai lá. Você vai falar a dó de rã? Dó de rã? Assim. Eu não posso errar. Lá na hora H, assim, fala dó de rã, fala não. Não, cara, não é possível. Não broxou, não? Fala a verdade. Meu Deus. Cara, tem um amigo que eu não quero falar o nome dele. É, não quero falar que o nome dele é Suail. Ele tem a orelha de abana, assim, sabe? Um pouquinho. A orelha de abóbora. Aí ele usa boné pra tampar aquele. Coloca o boné assim pra tampar. Aí ele não tira também o boné não. Só faz de boné pra nenhuma das meninas ver. Que a orelha de abana. É a hora boa da mulher agarrar aqui, né? Bora pra próxima. Agora quem é? Eu me perdi. Eu não posso errar, cara. Não, Paisão. Erra não, Paisão. Sou eu ou você, Léo? Eu. Vai. Eu tô com medo. Você errar. Vai. Ah, mas não tem graça. Mano, ele é bom. É que ele é laçador. Ele é laçador. Não tem como. Olha, ficou até o chapéu preto. É que ele laça de verdade, né? É. Tentar mais uma. Esquece, mano. Eu tenho que acertar pelo menos uma. Vai. É isso, Brasil. Ganhamos. Eu sou o pior que vocês já viram. É isso aí. Ó. Tá bom? Vocês ganharam aí. Vocês ganharam aí. Quem conseguiu lançar mais? Faz a pergunta, né? Aqui, ó. Ah, tem que fazer a pergunta, né? Vocês tem que fazer a pergunta pra mim. É verdade. Eu perdi. Vamos lá. Ô, Felipe. Hã? Qual foi o lugar mais estranho que você já foi laçado? Eu já fui la... Mais estranho que eu já fui laçado? É, entre as entrelinhas aqui, né? Sabe, foi laçado. É... Já bem que essa pergunta foi pra você, Felipe. Na piscina. Brincadeira, quem disse isso? Vamos pra próxima. Quem ganhou foi o Léo Rafael, galera. A piscina. É isso aí. Tô só de boa, só de cá, postura de carro. Observando tudo com o meu copo na mão. O grave tá batendo, tem rabeta balançando, tem maloca de verdade. E tô pegando a visão. Por mais que ela demole, mas respeite a mina. Espevesca sua mente, que o não é não. A piscina da favela é sempre suave. Tem bandeira não dá de muito fácil. Porque o grave tá batendo. E o abente tá balançando. O couro tá comendo. E o pau tá quebrando. Vai no chão, bebê. 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 É mais um ano no LP. No LP no TVC. Rapaz, mas... Gente, é tudo improvisado aqui, pelo amor de Deus. Ô Fê, mas nós não correm risco dos caras processarem nós, não? Tá de boa. Eles vão postar nós lá e agradecer da gente fazer a música virar 70. Tá doido. Ah, bom demais. Quer dizer, o próximo, eu já sei quem é o próximo. Não sei se ele vai gostar, não. Coloca o próximo aí. Coloca o próximo artista. Eu duvido que vocês tenham coragem. Eu duvido que vocês vão ter coragem de fazer isso. Vamos na melodia mesmo? Não acho que ele vai gostar. Cara, mas hoje, 2023, o Lulu vai... Tudo vira vaneiro, tudo vira vaneiro. Vamos fazer... Acho que ele vai gostar. A gente é muito fã, muito fã, muito fã do Lulu. E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a lutar E com essa dor Consideramos justas Toda forma de amor O Santos, o Bravo. Vamos mais uma. O que que é agora? Tem mais? Tem mais um? Tem mais um? Agora é com você, bebê. Tiaguinho Você é o nosso carioca. Você que manja, né? É o pézinho no pagode que você tá fazendo. Manda o Tom aí, vamos ver. Vamos virar bandeira também. Bora. Podãozão, né? Paneira. Falta de tudo Mãe. Falta de tudo É só trabalho Não tem você Ei, eu já tô fora Aqui ó Falta de tudo Não sei ver nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro O travesseiro Na nossa cama Não tem você Falta você